Olá, meninas, tudo bom com vocês? Bom, né? Olha, vou tá trazendo esse laço novamente, porque eu fiz esse laço, Ana Júlia, eu fiz ele, eu tive que fazer ele picotado, porque deu problema no meu equipamento no dia, então, vou tá regravando esse laço, vou tentar explicar de uma maneira mais clara e mais precisa pra vocês, tá bom? Então, pra começar, o tecido que eu usei aqui foi tecido de chifon, é um chifon mais encorpado, tá, gente? Não é aquele tão fininho, não. Há quem diga que ele chama crepe, mas aqui em São Paulo chama ele de chifon, tá? Então, esse é o laço Ana Júlia, que seria uma réplica do laço boutique, só que feito no acetato, certo? O meu molde é isso aqui, ó, é duas vezes, tá vendo? Tá vendo? Vou explicar pra vocês como é que vocês fazem esse molde aqui. Esse molde tá aqui, né? Se você tem dificuldade de fazer desenho, eu vou te dar uma dica. Eu vou mandar uma foto, vou postar uma foto desse molde junto com a foto do laço, quando eu for publicar, certo? Aí, ó, se você tem dificuldade de desenhar, se você tem um computador em casa que não seja um computador de touch na tela, porque tem gente que tem tablet, aqueles tablet, não, aqueles notebook de toque na tela, aquele não vai servir. Tem que ser um computador normal. Se você tem um computador normal, você pode dar, se você ver um molde desse, você não consegue desenhar. Você vai lá no seu computador normal, você dá uma pausa na tela, se for uma foto, tudo bem. Se for um vídeo, você dá uma pausa no vídeo, onde que tá, aí você vai apagar a luz da tua casa. Quando você apagar a luz da tua casa e você colocar o seu, o seu, a sua folha de sulfite em cima da tela do computador, você vai visualizar o molde embaixo. Aqui não tá visualizando, por causa que é papel branco e o molde é branco. Mas no computador dá pra fazer isso tranquilo. Eu já fiz várias vezes, já tirei vários desenhos, vários xergos, várias cópias de molde, assim, tirando da tela do computador. É super fácil. Você coloca a sua folha lá, tira o molde, transfere com papel mais duro, corta, faz o seu molde bonitinho, e depois você vai cortar, certo? Certo. Então, vamos lá. Olha, isso daqui é o acetato. Eu compro ele, a bobina, né? Lógico que eu não compro uma bobina inteira, eu comprei um quilo dessa bobina. Se não me engano, custa 13 reais. Você vai tirar um pedação da bobina. Aí você vai pegar o seu molde aqui, ó, e vai colocar em cima dele. Pra poder ver o comprimento que você vai cortar. Atira. Aqui eu vou empurrar pra lá, pra vocês verem o que eu tô fazendo. Vou colocar bem aqui na beiradinha. Vou tirar uma tira, mais ou menos, da largura e do tamanho do meu molde aqui que eu tenho. Certo? Pra não desperdiçar, que esse material não é baratinho. E as peças que se faz dele é uma peça um pouquinho mais cara também, então a gente não pode desperdiçar o material. Certo? Vou tirar aqui uma tira. Já vou mostrar a tira pra vocês. Vou ficar fora da câmera aqui. A tira, quando você vai cortar o metalóide, metalóide não, acetato. Aqui tem os coloridos, a gente chama de metalóide aqui em São Paulo. Quando você vai cortar o acetato, você tira a tira um pouquinho mais larga do que o... O... O molde, um pouquinho mais larga. Entendeu? Tira um pouquinho mais larga. Certo? Aí, você que não tem experiência aí em fazer molde, você vai cortar aqui no meio. Cortar não, vai dobrar no meio o seu acetato. Certo? Dobrou no meio. Aí você vai pegar esse aqui, ó. Entendeu? Aqui que meu molde tá dobrado. Então, eu dobro o molde também. Dobrou o acetato, dobro o molde também. Eu coloco aqui em cima, aí você vai riscar com uma caneta piloto em volta. Pra você que tem dificuldade, certo? Eu não tenho dificuldade, eu vou cortar na tesoura. Certo? Com o tempo, você acaba aprendendo a cortar na tesoura também. Então, até aqui acho que deu pra entender, né, gente? Você vai colocar a sua peça aqui em cima, ó, do acetato dobrado. Certo? E você vai riscar com uma caneta piloto. Porque se você for riscar com outro tipo de caneta, não vai pegar. Eu, no meu caso, eu não vou riscar. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou pegar, vou dobrar aqui a pontinha. Certo? Eu medi a quantidade que eu precisar da ponta do laço para a ponta do laço. Dobrei. Né? Aí, agora aqui eu vou dobrar ao meio. Ó. Vai ficar aqui no meio certinho. Então, ficou todas essas dobras, ó. As dobras da ponta, seria essa, essa do meio, essa e a outra. Todas as dobras, certo? Como se fossem as dobras do laço boutique. Aí, ó. Eu com a minha tesoura, com a minha Dragonite. Vou ter apelido da minha tesoura de Dragonite. Eu sou doida, eu coloco apelido em tudo. Até minha tesoura tem apelido, gente. Ó. Aí, eu vou pegar aqui, ó. Cortar. Sai lá na frente. Ó. Viu? Agora a gente vai dobrar aqui. Eu posso cortar separado e posso cortar junto também. Não vou cortar separado, para não ficar muito pesado para a tesoura. Eu fico escravizando minhas tesouras novas, da linha de alho já não presta mais nada. Aí, ó. Cortei, tá vendo? Modelei. Depois de cortado, se eu precisar que ele fique mais estreitinho, eu posso modelar ele na tesoura, entendeu? O difícil é você fazer o primeiro corte. Você fazendo o primeiro corte, depois se você precisar de diminuir o tamanho dele, é fácil. Diminuir a largura, né? Porque o comprimento é o mesmo. Ó. Tá vendo, ó? Já fiz esse modelo, esse formato, ó. A pontinha tá dobrada pra dentro, então, é como se estivesse assim, ó. Tá vendo, ó? É. Aqui, eu tenho certeza, vou ter que tirar um pouco, tá muito largo, tá? A espessura do que eu tenho que fazer. Eu não vou fazer um laço pink, porque eu já tenho vários pink pontos, ó. Então, aqui, ó, eu vou diminuir o tamanho dele, ó. Tá vendo que eu tô diminuindo? Passar, assim, ó. Ó. Tô diminuindo, né? Aí, aqui, ó. Também vou diminuir do outro lado. Aqui no meio, pode ficar bem magrinho, viu, gente? Ó. Essas pontas aqui, pode ficar bem magrinha, bem magrinha, bem magrinha. Quanto mais ela ficar magrinha, mais estética vai dar no laço no final de... No final de ficar pronto. Se você riscou, você vai cortar certinho, não vai ter que fazer nada disso que eu fiz. E, ó, tá vendo? Fica bem magrelinho, porque o laço que eu quero fazer não vai ficar tão largo, ó. Viu? Como que tá? Consegue visualizar? Ó. Viu? Tá todo certinho, todo bonitinho. Aí, agora, eu vou pegar o tecido que eu já costurei. Eu vou mostrar a jeito que eu costurei esse tecido pra vocês. Vou fazer um tecido dourado. Esse tecido aqui, esse tecido é o tecido de... Como é que chama esse tecido, gente? Esqueci o nome do tecido agora. É aquele tecido metálico lá que chama... Brocal. Parece um brocal, um tecido bem metalizado. Ele não é aquele outro lá que tem um nome estranho. Gente, esqueci o nome dos tecidos tudo. Olha a cabeça de vento. Então, esse tecido aqui é aquele dourado, crespinho, que você passa a mão nele assim. Ele parece uma lixa. Dá até gastura. Então, é aquele. Se eu lembrar do nome do tecido até o final do vídeo, eu falo. Tá bom? Se eu lembrar. Mas eu chamo ele de brocal. Tirei todas as fresquinhas da mesa, ó. Cortei. Lembrando que esse tecido foi costurado na... Diagonal, assim, ó. No tecido enviesado do tecido. Explicando mais uma vez que enviesado do tecido é quando você tira uma ponta assim, ó. Você dobra o canto e passa a máquina. E fica enviesado. O tecido fica enviesado. Esse tecido de brocal, ele é um tecido muito delicado. Se você forçar a barra dele, se você forçar muito o acetato pra entrar dentro dele, é perigoso ele desfiar. Então, você tem que deixar ele entrar bem, bem assim, devagarinho no acetato. E não forçar muito. A costura também não pode ser muito na beiradinha, senão ele vai esgarçar. E, ó, observação. Tá vendo aqui os cantos? Essas pontinhas? Você vai ter que pegar essa pontinha e tirar aqui na tesoura. Arredondá-la. Porque se você não arredondar essa pontinha aqui, ele vai engastarar na bordinha do tecido e vai furar o tecido. Ainda mais esse tecido que é muito delicado. Tá vendo? Por aí. Aí, agora, nós vamos pegar todo esse material aqui e vamos introduzir aqui dentro. E até isso aqui. Ó, repara que ele tá entrando bem folgadinho, porque eu não quero que ele fique muito apertado pra não esgarçar. Porque esse tecido é muito delicado. Se fosse um tecido mais encorpado, você podia colocar essa coisa bem mais larga. Se eu achar que ficou muito largo, eu corto outra e faço outra base pra colocar aqui dentro. Depois eu utilizo esse metal, esse plastiquinho em outra tiara. Mas eu acho que vai dar certo. Vamos ver? Vai colocando aqui devagarinho, vai empurrando e vai puxando. Empurrando e vai puxando. Que é um R grande, tá? E outra coisa. Se tiver muito apertado, se tiver que esticar muito o plástico pra entrar, é perigoso ele romper. Nessas partes que estão bem fininhas, é perigoso ele romper. Então, você tem que deixar mais... Entrar com mais suavidade. Eu acho que vai ficar legal. Não vai ficar tão forçado. E acho que dá pra mandar ver. Aqui, ó. Eu vou ligar minha cola quente. Continuando aqui, ó. Aí você vai... Colocou ele, aí você vai cortar as partes que sobrou, né? E deixa um pedaço, assim, de mais ou menos um dedo sobrando de cada lado. Até mais um pouquinho de um dedo. Quase dois centímetros pra você introduzir pra dentro aqui do tecido. Você vai colocar aqui pra dentro, ó. Pelo lado de trás, tá? Pelo lado que tá a costura, ó. Você empurra aqui pra dentro. Ó. Bem bonitinho. Arruma tudo direitinho pra não ficar empapuçado. Você pega a tesoura, ó. E organiza aqui dentro, ó. Organizou? Ó. Viu? Aí aqui, ó. A gente vai colocar a cola quente aqui dentro e apertar. Não vai aparecer aqui do outro lado, porque tem metal aqui. Ah, tem o plástico aqui atrás, ó. Ele não vai aparecer, tá? Esperando aqui a cola quente esquentar. O que eu ia falar? Muita gente que pensava que esse plástico aqui era aquele plástico que vai na mesa, sabe? Que forra na mesa pra proteger a toalha. Não é não, gente. Isso aqui é acetato. Aquele plástico lá, eu não sei como é que é o nome dele, não. Plástico de forração. Eu não sei como é que é o nome dele, não. E lá, eu não sei o nome, não. Aqui, ó. Sobrou um pedaço, assim, ó. A gente vai poder fazer outra coisa com esse pedaço. Vai poder fazer um laço menor. Que é aquele lá que não tem pontas. Você faz a mesma coisa, só que sem pontas. Certo? Aí aqui, eu vou pegar aqui, ó. Enquanto minha cola quente coisa lá, eu vou resolvendo isso aqui. A cola quente esquenta. E a primeira tira de acetato que eu cortei ficou meio pequena. Aí, ó. Pra fazer o sem ponta, você só dobra assim, ó. É uma vez. Dobra uma vez. Dobra a segunda vez. Esse é mais fácil pra cortar, esse sem pontas, ó. Vai aqui, ó. Até o fim. Aqui vai até o fim. Aí, você vem aqui do outro lado, ó. Esse é o laço sem pontas, tá? Ó. Aí, vai ficar assim. Com quatro gomos iguais. Aí, você vai introduzir ele dentro do negócio aqui. Esse aqui é o sem pontas, tá? Esse é o sem pontas. Caiu um lenço aí, ó. Tô ensinando aqui já dois laços, uma pernada só. Pra economizar vídeo aí pra vocês. Sempre esqueça da bendita da cola quente, gente. Tirar esse estranisco de plástico daqui. Eu acho que ela já deu ponto de soltar a cola. Aí, eu vou introduzir. Arrumar direitinho aqui. Aí, eu vou introduzir o pico da minha cola aqui. Tá certo uma agulha aqui em gastor. Gente, o meu dedo já ficou tão calejado. Que eu belisco até a cola quente e ele não sente mais nada. Será que eu tenho algum problema no meu dedo? Ó. Você vai aqui a gosto. Vindo? Coloquei cola quente aqui dentro. Apertei bonitinho. Ó. Fica bem selado, tá? Não fica frouxo. Aí, você dá uma espichadinha no trabalho. Eu não quero que sobra muito tecido pra dentro. Quero que venha tudo pra cá, ó. Você vai introduzir aqui pra dentro, ó. Tudo bonitinho. Já tinha introduzido, mas como eu espichei, ele voltou. Ó. Você abre aqui a boquinha e taca a cola lá dentro. Mais pra dentro do que pra fora. Porque quando você apertar, ela vem um pouquinho pra fora. Tá vendo? Ela vindo pra fora. Você vem perto aqui. Selou. Prontinho. Esse laço, ele não vai nem costura, gente. Pra você ver como ele é tão fácil de fazer que ele não vai nem costura. Você pega uma linha e você amarra ele. Ao invés de você costurar. Você amarra. Ó. Então, vamos lá? Vamos fazer a montagem do laço. Até aqui vocês entenderam, né? Então, vamos lá. Você vai pegar essa última parte aqui, ó. Do laço. Aí tem a do meio. O gominho do meio. Você vai segurar no gominho do meio. Você vai pegar a última parte e vai colocar assim. Ó. Colocou assim? Colocou. Agora, você vem com a outra parte, a última parte também e coloca assim. Ao contrário. Igual o símbolo do infinito lá do... Do famigerado laço boutique. Aí você vem pra cá, faz a mesma coisinha que você faz quando você vai fazer o laço boutique. Na verdade, é um laço boutique feito com acetato. Tá vendo? Aí você vai pegar uma linha aqui. Você vai amarrar aqui bem forte. Enrolar umas quatro, cinco vezes. Amarrar bem forte. Aí você tá vendo que ele tá meio sem estética, né? Já, já ele vai tomar forma. Você vai ver. Amarrei aqui. Aí eu vou pegar a última pontinha que sobrou aqui e vou amarrar. Eu vou amarrar. Se você quiser dar uns pontinhos, você pode dar. Mas não tem necessidade nenhuma. Nenhuma mesmo. Te garanto que não tem. Aí você amarra aqui. Porque tem a cinturinha, sabe? Ela ajuda a prender a linha aqui no meio. Aquela cinturinha. Ó, cortei. Agora, aquele tchan no laço. Você vai pegar aqui. Vai dar aquele puxão. Igualzinho você faz pra puxar o laço boutique. Prontinho. Caiu o laço lindo, maravilhoso. Olha que espetáculo. Aí aqui eu vou pegar uma tira pra mim fazer o fechamento dele. Ó, peguei um próprio pedaço do tecido aqui. Vou dobrar uma vez, duas vezes. Três vezes. Aqui. E eu não tô com a minha lamparina ligada agora. Vou passar um tiquinho de cola aqui pra selar a ponta. Acertei. Certo? De novo, do outro lado. Você abre a botinha dele aqui, taca um tiquinho de cola nos dois ladinhos. Apertou. Colou. Aí você vai, taca um tiquinho de cola aqui no meio. Ó. Só. Aí você vem aqui atrás, taca a cola aqui atrás. Aqui você corta esse excesso. Aqui eu nem vou queimar aqui, porque eu vou ter que dar um acabamento aqui no final. Aí esse aqui é o nosso laço. Lindo, maravilhoso. Tá aí pra vender no Natal, pra Natal, pra festa de Ano Novo. Olha que lação bonito. Super laço. Laço Ana Júlia, que na verdade é um laço boutique de acetato. Simplesmente eu quis dar o nome nele, porque ele não fica muito parecido com o laço boutique, mas o jeito de fazer é o mesmo, né? Pronto, aqui tá esse daqui. Agora esse daqui, ó. É o que a gente faz sem pontas. Esse daqui, eu já achei um pouquinho mais complicado ele pra poder dar acabamento. Porque a gente tem que colar, tudo mais, enfim. Porque ele não tem ponta pra dar sustentabilidade nele, né? Você tá com isso aqui pra dentro. Tá com isso aqui pra dentro. Aí aqui, você vem aqui, ó, dobra isso aqui também pra dentro. Ó, faz um biquinho. Tá assim, bem estreitinho. Certo? Aqui você vai puxar pra caramba pra esticar. Puxar muito. Eu quero que fique bem esticado. Ó, você vai jogar aqui pra dentro também essa ponta. Esse é o laço sem ponta, tá, gente? O outro já tá prontinho. É, que da outra vez que eu fiz o vídeo, ficou em duas partes. Esse não, esse aqui ficou na parte inteira. Ó, aí vou dobrar aqui também. Esse aqui. Aqui, né? Prontinho, ficou bem esticado. Aí, a gente vai pingar um pingo de cola aqui no meio. Vai vir com essa parte pra cá. Vai colocar aqui no meio, assim, ó. Não vou trespassar, vai vir até o meio da costura só. Aperta bem firme, tá? Ó, a cola tem que tá bem quente, tá, gente? Ó. Vem no meio. Aí, pronto. Agora, você vem pra cá. E vem pra cá. Então, você vai amarrar. Certo? Porque eu já passei cola. Repara que o outro, não precisei passar cola, porque o outro tem as pontas pra dar sustentação. Vira aí. Que daorinha. Ó. Um laço em cem pontas. No caso, ele eu fiz com o pedaço que sobrou, entendeu? Da coisa. É um aproveitamento de peça que eu fiz. Nem medi, nem nada. Ele ficou meio pequeno? Ficou. Mas a gente coloca ele num bico de pato e manda ver. Não tem problema. Só pra mostrar pra vocês como é que a gente faz quando ele é cem pontas. Tá? Então, esse laço aqui, você pode botar um acabamento em pérola aqui. Você pode colocar um acabamento em strass, né? Você pode botar um acabamento em strass, que ele não precisa muito, que já tem muito brilho nele, né? Então, eu acho que a pérola ia cair muito bem aqui. E o strass, ó. Digamos que eu colocasse o strass aqui no meio, não vai nem aparecer muito, ó. Tô dando uma enroladinha. Esse aqui só pra mostrar como é que ficaria. Mas se você quiser pôr, você põe. Vai ficar legal? Vai ficar legal? Ó. Viu? Enrolei a cordinha do strass aqui. É, acho que eu vou deixar isso desse jeito. Olha aí. Boa ideia. Ficou bem bonito o acabamento dele. Ficou bem, bem bacana. Vamos fazer de forma direita. Passar a colinha. Tá vendo só, gente? Como é que a gente descobre o jeito de fazer as coisas? Ah, às vezes a gente se mata pra fazer um acabamento que vai durar horas pra fazer. Às vezes você gasta um pouquinho mais de material, mas, ó, pra ser um tiquinho de cola. Aí eu vou rodar em volta tudo. Vou vir de novo. Ó. Vou rodar de novo por lá. Passar por baixo. Aqui. Aqui. Aí eu não queria que ele terminasse aqui em cima. Eu queria que ele terminasse lá embaixo. Pra apertar um pouquinho mais pra ver se ele termina lá embaixo. Pessoal, como é que a gente faz as coisas? A gente não nasce sabendo, não, gente. A gente... E outra coisa, meus amores. Não fique presa no tecido, não. Ai, com que tecido foi feito? Não. Vê o modo de fazer aí. E faz com o tecido que você tem na sua casa. Vai ficar legal. Se não ficar legal, pelo menos você aproveitou pra treinar, entendeu? A gente tem que se arriscar nessa vida. Né? Ó, não fique presa no tecido, não. Ai, qual é o tecido? Que eu quero fazer igualzinho. O que você vai fazer é brocal mesmo o nome desse tecido, tá? Não tem outro nome pra ele, não. É aquele tecido de... Brocal. Esse é o nome que eu dou pra ele. É o nome que a moça da loja me fala. Ah, como é que chama esse tecido? É brocal. Ele é bem crespinho, tá? Então, tá aí o laço lindo, maravilhoso. Agora, eu vou encapar a tiara com ele também. Vou tirar uma tira bem fininha do mesmo material. Eu vou embanhar bem fininha assim, ó. Estreitinho. Um pé de máquina, mais ou menos, assim. E vou girar no avesso e vou fazer... Forrar a tiarinha pra esse laço. Ok, meus amores? Espero que vocês tenham aprendido e que vocês tenham gostado. E que esse vídeo tenha ficado melhor do que o outro que eu fiz anterior. Que foi... Que eu fiz esses assim. Vermelho. Fiz o vermelho. Fiz, ó. Fiz azul. Fiz verde. Eu fiz ele em todas as cores que eu tinha o material no caso, ó. Eu fiz ele amarelo. Fiz ele... Ó. Que lindo que ficou o amarelo, ó. Amarelo de chifão, tá vendo, ó? Que tá até aparecendo o plastiquinho pro baixo. Fica assim, um brilho. E, sei lá, dá um ar de chiqueza nele. Na verdade, é um material bem, bem baratinho. Olha como ficou bonito. É uma tiara de responsa. Uma tiara muito bonita. Você tem que colocar ele num arco forte, que ele é um laço pesado, tá bom? Então, fica aí a dica pra vocês, tá? Um grande beijo no coração de vocês. Espero que aproveitem. Fiquem com Deus. Um grande beijo no coração de vocês.